É a caneta do funk, porra! Senta pro novinho, vai jogando com a bunda, vem descendo com a xota Fica de ladinho na posição que tu gosta Sei que tu é malandra, mulher não paga de santa Sei que seu desejo é vir parar na minha cama É vir parar na minha cama É vir, é vir parar na minha Então tome, então tome, então toma piranhone Então tome, então tome, então toma piranhone Então tome, então tome, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona É a caneta do funk, tá a vida Hoje é sexta-feira, fuma, embriaga, sem medo Tem outro motivo, hoje vai rolar salseiro Fumei um do verde, agora eu tô levinho Tão fazendo fila, só pra sempre tapo novinho Vai jogando com a bunda, vem descendo com a xota Fica de ladinho na posição que tu gosta Sei que tu é malandra, mulher não paga de santa Sei que seu desejo é vir parar na minha cama É vir parar na minha cama É vir, é vir parar na minha Então tome, então tome, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Então tome, então tome, então toma piranhona Então tome, então tome, então toma piranhona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona Tu tapa na sua bunda porque tu é safadona É a canê do funk, porra